Queridos filhos e filhas, e vamos agora para a novema perpétua, do Senhor das Santas Chagas, e nós vamos para o segundo dia. Qual a sua intenção desta novena? Diga agora. E você pode pedir ligando 0 operadora 41 3221 6060, deixe a sua intenção. Juntos, vamos para o segundo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, neste segundo dia da novena, acompanhe esse testemunho de quem já recebeu uma graça. Meu nome é Cristiane, sou daqui de Curitiba, do bairro Veraba. Faz sete meses que eu fui diagnosticada com uma lesão no pulmão direito devido a um diagnóstico errado. E foi uma série de muitos cuidados que eu tive até chegar na cirurgia. Daí, no dia 27 de junho, eu entrei, fiz a cirurgia, ocorreu com muito sucesso e de manhã eu tive uma parada e fui para a UTI. Fiquei sete dias, voltei, daí acordei, voltei, né? Aí ele pegou e começamos a tirar os aparelhos, só que daí eu tive uma embolia. E foi quando eu lembrei da benção que o padre Reginaldo me deu na novena de Santa Chagas. Ele falou, vai e tenha certeza que nada vai acontecer. E lembrei daquelas palavras e também da irmã Zélia, que dizia que às vezes para alcançar uma graça não precisa você orar em línguas, mas uma ave maria vezes mais. E daí, enquanto o médico estava fazendo, eu peguei e comecei a rezar uma ave maria vezes mais. E o médico sentiu que eu estava sorrindo. E a cirurgia correu muito bem e através da Santa Chagas e de Nossa Senhora, meu pulmão hoje está curado, ele conseguiu regenerar um terço dele. Evangelizar é preciso! Ah, meus irmãos e irmãs, a devoção das Santas Chagas é um presente de Deus para a obra evangelizar e para toda a igreja. Por isso, veja este material da obra evangelizar, é preciso. Em um mundo tão intolerante, a devoção das Santas Chagas vem para unir. E a gente fazer a oração juntos, a oração das Santas Chagas. Abençoar, semear, propagar. Me tornei associado e assim, foi muitas bênçãos na nossa vida. Essa oração já trouxe muitas bênçãos para a gente. Uma corrente de oração poderosa que pode mudar o mundo. E sempre levando onde vamos a Santa Chagas. Por sinal, esse texto foi você que me deu. Para onde vou, eu levo. Isso aqui é a presença de Jesus conosco. Só depende dos seus passos para conduzi-la. Seja o mensageiro das Santas Chagas de Jesus. A oração é poderosa, quem não é associado, se associe, que é muito importante. Porque evangelizar é preciso. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder haja em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, Hoje foi o segundo dia da novena. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, Graças e bênçãos são derramadas. Jesus. Amém. 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 Amém.